Aê pessoal, então, tô aqui pra dar a notícia que muita gente tá esperando. Você que me acompanha, você que tá no meu Instagram, você que me segue, nós estamos voltando pra Rádio Capital dia 7, segunda-feira. Então a gente vai ter um novo horário, e é isso que vocês estavam tentando saber, qual é o novo horário. Vai ser de 5 a 7 da noite, de 17 às 19 horas. Então você que me acompanhava de manhã, de 11h a 1h, era a hora do almoço. Lembra que você fala, tô fazendo um almoço aqui e tal, lembra disso? Então agora você vai fazer o jantar. Então, veja bem, ao invés de você almoçar comigo, ou eu almoçar com você, você vai jantar comigo, e eu vou jantar com você. Combinado assim? Parece estranho a princípio, mas assim, você vai acostumar, você vai ver que vai ser legal. De 5 a 7, estreia segunda-feira, da nossa querida Rádio Capital. Claro que você é a pessoa mais importante, claro que você me segue aqui no Instagram, tô muito feliz, você tem falado com seus amigos, eles também estão me seguindo, e a gente tá formando aqui uma corrente muito forte no nosso Instagram, tá bom? E espero que a gente volte a ter o mesmo carinho, não é? A mesma amizade, cumplicidade, mesmo amor que nós temos, eu por vocês e vocês por mim, eu tenho certeza disso, nessa nova etapa na Rádio Capital, ok? Então segunda-feira, hein? Então vamos lá, 5 da tarde. Conto com a sua amizade, com o seu carinho, e com a sua audiência, é claro. Conto com a sua amizade, com o seu carinho, e com a sua amizade, E com a sua amizade, com a sua amizade, com a sua amizade, com a sua amizade, com a sua amizade,